Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Uma campanha contra o trabalho infantil na zona rural. Grande parte dos afastamentos do trabalho são por dores nas costas. Mais de 800 crianças esperam pela adoção no Pará, um combustível produzido com restos de alimento. Altamira realiza campanha de educação no trânsito. Conheça as belezas de Santarém, uma das cidades mais antigas da Amazônia. Hoje é quinta-feira, 13 de outubro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de trabalho infantil. Em junho deste ano, a Organização Internacional do Trabalho convocou a sociedade para se mobilizar contra o trabalho infantil, um crime que atinge crianças e adolescentes. No Brasil, foi lançada uma campanha que, aqui no Pará, discute essa realidade na zona rural. Ano passado, a Secretaria Regional do Ministério do Trabalho encontrou no Pará 152 crianças em atividades consideradas degradantes para a infância. A maioria estava em lava-jatos e oficinas na região sudeste, municípios de Parauapebas e Marabá. Mas a presença de crianças e adolescentes no mercado de trabalho paraense vai além, segundo o Diese. Se você for na área agrícola, por exemplo, grande parte das crianças que estão ali ocupadas, de alguma maneira é justificada pelas famílias como um termo de ajuda. Está me ajudando, não está trabalhando, está me ajudando, para não estar na rua. Então, isso é cultural nosso. Neste ano, o foco da campanha trabalhada no Pará são as cadeias produtivas. No Açaí, por exemplo, existe a cultura de repassar o ofício de pai para filho. O Instituto Peabiro trabalha com 4.500 famílias, prestando assistência técnica e extensão rural. Eles pesquisaram as condições de trabalho no extrativismo do açaí no Marajó. Existem técnicas possíveis de manejo dos açaizais para deixá-los mais baixos. Existem pequenos cuidados que é possível em termos de pequenos equipamentos. Um boné faz toda a diferença, uma camiseta, manga comprida faz diferença. Então, a gente percebe o pouco uso e o pouco cuidado. É todo um olhar diferente para uma atividade que vinha sendo feita de uma forma pouco cuidadosa. Quando se sobe com um mero calção e uma faca, e essa é a tradição, a gente precisa olhar o que isso significa, de riscos. Então, é um assunto sério, precisa ser debatido. Entidades da sociedade civil e da esfera pública se unirão contra a prática. Cada órgão, cada estrutura, na sua competência, continua com as suas atividades. Nós temos atividades da fiscalização, isso é necessário, é permanente. E a própria fiscalização hoje se deve pautar para uma fiscalização que eu diria até pedagógica, porque não é somente fiscalizar, não é somente atuar. Mas o que fazemos depois disso? E após um outro bloco de ações, são as ações que têm um trabalho mais voltado para a questão da prevenção, porque hoje também precisamos ter uma ação preventiva. E aí a gente está falando de educação, esporte e cultura. E o outro é para minimizar aqueles onde os danos já estão instalados. Aí entra a assistência social com a sua rede de serviço através dos centros regionais especializados de assistência social para trabalhar já com questão do dano. Uma pesquisa divulgada pelo Diese nesta semana aqui em Belém revelou que o preço da banana comercializada nas principais feiras e supermercados da capital alcançou uma alta superior a 30% contra uma inflação de 6,18% registrada no período. Segundo o Diese, os tipos prata e nanica, que estão entre as mais consumidas pelos paraenses, sofreram grande variação de preços nos últimos nove meses. E agora vamos falar de saúde e de um problema que atinge grande parte da população, as dores nas costas, que é a maior causa de falta ao trabalho dos paraenses. A informação é da Previdência Social, que registrou em 2015, 1.843 afastamentos de trabalhadores, o que representa um a cada cinco horas. Um pequeno desconforto ou uma dor que pode impedir até de se levantar. As dores nas costas podem ser motivadas por doenças graves e são cada vez mais frequentes. As causas para isso são inúmeras, mas basicamente os três principais fatores são a genética do paciente, ou seja, a condição própria do paciente, o sobrepeso e a idade. Associado a isso, a gente tem algumas outras situações, como a postura, uma atividade de trabalho, um acidente, até uma situação emocional, alguma coisa que possa estar relacionada com isso. Mas basicamente, genética, peso e idade são os três principais fatores para dor nas costas e para diversos problemas que podem causar a dor nas costas, como a hérnia de disco, que é o mais frequente deles. Em 2015, no Pará, 1.843 trabalhadores foram afastados por causa desse tipo de dor. Estima-se que 70% da população um dia terá problemas na coluna. 70% das pessoas que trabalham eventualmente vão ter hérnia de disco, eventualmente vão ter pelo menos uma dor lombar. E é muito comum que isso seja associado pela pessoa ao trabalho, mas não é necessariamente ligada ao trabalho. Com trabalho ou sem trabalho, ela poderia desenvolver isso. Mas em alguns casos, algumas atividades, elas podem predispor um pouquinho mais à hérnia de disco. Mas ainda assim, os principais fatores vão ser a genética própria do paciente, o avançar da idade e o sobrepeso. No caso de trabalhadores, o carregamento de pesos ou postura inadequada podem influenciar no aparecimento das dores. A principal situação é a intensidade e a frequência da dor. Se é uma dor leve que aconteceu uma vez, a gente não vai se preocupar. Agora, quando é uma dor um pouco mais forte, que limita totalmente o paciente, e principalmente que acontece o tempo todo, que não é o primeiro episódio, aí a gente já provavelmente vai precisar começar a investigar. E a gente tem dois padrões de dor. A dor lombar, que é a dor local, que acontece geralmente por uma contratura muscular ou eventualmente num problema mais avançado por um desgaste na coluna, uma artrose ou algo do tipo. E a dor irradiada, aquela dor ciática, a dor da hérnia de disco, quando comprime o nervo que corre para a perna. O paciente pode ter só a dor lombar, pode ter só a dor ciática, ou pode ter as duas dores associadas. A dor lombar é mais frequente de forma muscular, talvez ela seja um pouco menos preocupante. A dor ciática é uma coisa já que provavelmente está relacionada a uma compressão de um nervinho saindo da coluna. Então ela provavelmente já está mais ligada a uma degeneração mecânica, um processo mecânico de compressão. Um dos problemas mais comuns de coluna são as hérnias de disco. No Brasil, 83.503 pessoas foram afastadas do trabalho por causa da doença. Isso varia muito de paciente para paciente. Tem paciente que tem uma hérnia grande e sente pouca dor, e paciente que tem uma hérnia pequena e sente muito pouca dor e não pode trabalhar. Então a dor, ela geralmente é esse termômetro. E essa dor é muito subjetiva. Quem sabe da dor é o paciente, quem informa a dor é o paciente. O médico, ele está ali para tentar ajudar, para tentar curar o paciente, mas quem diz praticamente se consegue trabalhar ou se não consegue trabalhar, na maioria das vezes é o paciente e a nossa avaliação acaba sendo mais subjetiva. Além do controle do peso e de exercícios adequados, é necessário para evitar as dores uma preocupação constante com a postura. As causas de dor nas costas mais frequentes, não relacionadas a hérnias de disco, elas geralmente são uma dor muscular simples, por sobrecarga, por má postura, alguma coisa assim, e outros problemas já um pouco mais importantes, como o escorregamento de uma vértebra sobre a outra, que a gente chama de listese, como a estenose do canal, que é uma artrose muito grande, um bico de papagaio, uma degeneração grande, um envelhecimento da coluna, que gera um aperto central do nervo, entre outras pequenas causas, mas a mais frequente, a mais prevalente, provavelmente, é a dor muscular simples. O arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira, fez um esclarecimento aos católicos de Belém sobre o envolvimento de sacerdotes da Igreja Católica Apostólica Romana em propagandas políticas eleitorais. Várias pessoas entraram em contato comigo reclamando porque tem uma pessoa que se diz padre e usa a expressão católica numa propaganda de televisão, numa propaganda eleitoral. Eu respeito qualquer confissão religiosa, é liberdade religiosa, mas tenho o dever de dizer que nenhum sacerdote da Arquidiocese de Belém, e os padres sabem disso, nem sacerdote, nem diácono, nenhum deles pode fazer propaganda eleitoral para qualquer candidato que seja. Se acontece, não se trata de pessoa da Igreja Católica, mas de outro grupo religioso, que faz as coisas por conta própria, mas não se trata de pessoa da Igreja Católica Apostólica Romana. É bom que todos saibam, porque eu tenho recebido muitas reclamações nesses dias, porque as pessoas confundem pensando que se trata de um padre da Igreja Católica Apostólica Romana. seja do grupo que for, não cabe a mim interferir na liberdade religiosa, mas tenho que dizer que não se trata de sacerdote nosso da Igreja Católica Apostólica Romana. No nosso quadro de entrevista de hoje, a professora Márcia Bentes explica como funciona a profissão do administrador. Quem conversa com ela é Patrícia Nascimento. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. Como todas as semanas, a professora Márcia Bentes está mais uma vez aqui conosco para falar sobre mais uma profissão. Você que está se preparando para fazer vestibular, para ingressar na universidade, ou para fazer um curso técnico, tentar decidir que profissão seguir, você pode acompanhar as nossas entrevistas. Se você também quiser mandar sugestões, você pode enviar um WhatsApp pelo 98802-3444. Professora Márcia, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui conosco. E hoje o nosso tema é a profissão de administrador, que é também a sua profissão de formação, não é, professora? Como é que funciona a formação do administrador? Isso mesmo, é a minha profissão, essa profissão que já me deu muitos recursos financeiros, né, que dá muito prazer em desempenhar. Bom, o administrador trabalha gerenciando recursos humanos, materiais e financeiros, né? E existe um leque de opções muito grande para que ele atue. As funções do administrador são planejar, dirigir, organizar e controlar, dentro de uma gama de recursos. Muito bem, o curso normalmente dura no mínimo quatro anos e o aluno precisa fazer estágio obrigatório e apresentar um trabalho de conclusão de curso que nós chamamos de TCC. O aluno faz disciplinas, né, normalmente as básicas que englobam matemática, estatística, sociologia, psicologia, direito, porque o aluno ele precisa entender dessas disciplinas, né, porque já que ele vai trabalhar com pessoas, ele precisa ter noções dessas disciplinas, porque ele vai trabalhar com contratação, né, na área de recursos humanos, admissão, demissões. Ele precisa entender um pouco de economia, porque ele vai precisar entender de mercado, né, ele precisa entender do mercado interno, do mercado externo. Ele precisa ter uma noção muito grande de recrutamento, de seleção de pessoas. Ele precisa entender um pouco do planejamento estratégico para que ele possa fazer com que a empresa seja muito competitiva. Ele precisa ter dentro da empresa os melhores talentos. Então, ele tem que ter uma gama de conhecimento muito grande, né. E ele precisa entender, ele precisa ter conhecimento das disciplinas específicas, né, na área de recursos humanos, na área de logística, na área de planejamento, na área de produção, na área de materiais, na área de marketing. Enfim, é um curso que dá muito conhecimento e também para atuar, faz com que o profissional tenha uma área de atuação bem ampla. Agora, professora, a gente tem aquela ideia de que o administrador trabalha num ambiente fechado, dentro de um escritório, né. Como é que é o dia a dia de trabalho desse profissional? Os ambientes em que ele circula, dentro de uma empresa, além de empresas privadas, outros espaços, né, do mercado também precisam de um administrador. Como é que é o dia a dia desse profissional? Bom, um dia é diferente do outro, né. Os administradores não costumam ter uma rotina, né. O administrador, ele pode trabalhar nas empresas, nas empresas com finalidade lucrativa, mas eles podem trabalhar também nas organizações não governamentais, podem trabalhar nas organizações públicas, né, no setor público de uma maneira geral, podem trabalhar no comércio, podem trabalhar na indústria, na área de serviços, que é uma área que sempre se amplia. Então, ele pode se especializar para trabalhar na área de logística, na área de marketing, na sistema de informação, pode se especializar para trabalhar na administração hospitalar, na administração de produção, na administração pública, trabalhar com recursos humanos, pode trabalhar na administração rural, pode trabalhar no terceiro setor, que são as organizações não governamentais, com auditoria, pode trabalhar com controladoria, pode trabalhar com comércio exterior, pode trabalhar também com empreendedorismo, ou seja, ter o seu próprio negócio, né. Então, as opções são inúmeras, basta que ele, né, se identifique com uma área e então invista o seu tempo, né, e os seus recursos para abraçar essa área. Agora, professora, algumas pessoas, às vezes, quando abrem o seu próprio negócio, né, acabam elas mesmas administrando o seu empreendimento, né, acabam não vendo a necessidade de contratar um profissional específico para fazer apenas a administração, né, ou seja, aquele que não vai ter nenhuma função operacional dentro da empresa, mas que vai controlar, dirigir, administrar, como a senhora mencionou. Qual é a importância de ter um profissional especializado para atuar nessa área da administração dentro da sua empresa, por exemplo? Quando a pessoa abre uma empresa, qual é a relevância, né, a importância de ter esse profissional, de contratar o profissional e não ela mesma, como dona proprietária da empresa, fazer esse trabalho de administração? A administração, ela é uma ciência, né, e como toda ciência, ela forma profissionais que estão aptos a desempenhar o papel dentro das organizações. Daí a importância de você colocar um profissional que foi preparado, que se especializou e que tem experiência de mercado para desempenhar a função de administrador. Algumas pessoas, né, por ter perfil empreendedor, acabam tocando seus negócios com sucesso. A gente conhece histórias de sucesso de pessoas que nem estudaram muito e que criaram, né, verdadeiros impérios, né, apenas com o seu olhar empreendedor, né, mas a gente não aconselha. O que a gente aconselha é que você contrate, sim, um profissional experiente, que seja conhecedor da ciência, que tenha noção de legislação, né, que tenha noção daquilo que o mercado hoje oferece em termos de planejamento, em termos de liderança, né, e tudo aquilo que hoje se utiliza, né, como tática, como experiência, para que realmente a empresa fique competitiva. O que o mercado está oferecendo hoje? Então vamos oferecer também e um pouco mais para que a gente consiga se destacar no mercado. Então, ter um profissional especialista é sempre, né, tornar a empresa mais competitiva do que você fazer, né, achando que você pode acertar. É um risco sempre maior você fazer no axômetro, entre aspas, né. Você tem um profissional especialista, você corre sempre um risco menor. Agora, o administrador, ele também pode se especializar, não é, professora? Além da graduação em administração, ele pode seguir para que áreas, por exemplo? Ele pode seguir por diversas áreas, a administração hospitalar, a administração pública, a área de logística, a área de sistema de informação, a administração rural, né, a questão da gestão da qualidade, que hoje ela é muito procurada, né, hoje existem institutos, existem empresas que certificam algumas instituições, né, e para que elas sejam certificadas, elas precisam estar preparadas, né, então, a gestão da qualidade hoje ela é muito importante, você sabe que existem diversas empresas que elas oferecem, né, aquela certificação da qualidade para que elas sejam mais atrativas, então, existem profissionais especialistas em gestão da qualidade que colocam a empresa mais competitiva, né, a questão ambiental hoje que ela é muito, muito importante, né, para não danificar o meio ambiente, então, é importante hoje se preocupar com a questão do ambiente, do solo, da água, da poluição, do ar, então, existe especializações nessa questão, a questão da produção também, porque hoje a gente se preocupa com o não desperdício dos nossos recursos, né, em reduzir a zero, né, as falhas, os erros dentro da produção para que a gente não tenha prejuízos, então, as especializações são diversas dentro da administração, né, e o administrador, ele pode escolher uma área com a qual ele se identifique, a questão das finanças também, do marketing, né, que hoje faz com que você coloque o produto ali na frente do cliente, faça com que o seu produto seja realmente muito competitivo, né, destaque o seu produto no mercado, né, então, essas áreas estão aí à disposição dos administradores para que eles se especializem, se tornem, né, aquele profissional que é querido por todas as empresas, né, e que é disputado no mercado. Tá certo, muito obrigada professora pela sua participação mais uma vez conosco, a gente lembra você de casa que se você quiser enviar sugestões ou perguntas aqui para a professora Márcia Bentes, você pode enviar pelo 98802-3444, você envia uma mensagem pelo WhatsApp e participa aqui do Nazaré Notícias. Marcos. Obrigado Patrícia, obrigado professora Márcia. Agora o assunto é economia. Uma situação que atinge um grande número da população é o endividamento. Os juros cobrados por bancos e financeiras colocam os trabalhadores em dificuldades financeiras, para não cair em uma falência pessoal, é necessário prudência, e de acordo com o Serviço de Proteção ao Crédito, as principais dívidas dos brasileiros são empréstimos com cartões de crédito, conscientização dos gastos e planejamento orçamentário são alguns dos itens necessários para que isso não ocorra. Impostos, tributos, inflação, os termos relativos ao mundo financeiro estão por todo canto, mas ainda há pouca explicação a respeito deles. Para evitar que essa falta de conhecimento combine em dívidas, é necessária uma boa educação financeira. A educação financeira é um aspecto muito importante, que ainda é tabu na família brasileira. E hoje, pela falta de programação, pela falta de planejamento das finanças pessoais, de controle, de orçamento, acaba acontecendo o cenário atual. Muito endividamento, as pessoas tendo que vender seus bens para conseguir pagar as dívidas, honrar as dívidas, ou fica postergando cada vez mais as dívidas e só aumenta mais a bola de neve. De acordo com o Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC, o ano de 2015 terminou com 81% dos brasileiros endividados. Muitos por causa do cartão de crédito. Segundo o SPC, 14 milhões de pessoas utilizam esse tipo de serviço. A servidora pública, Natália Garcia, fazia parte dessa porcentagem. Quando eu estava endividada, eu tinha muitos cartões de crédito. Eu acho que basicamente o cartão de crédito, ele dá a impressão de que tu pode gastar. Sendo que é uma ilusão, porque tu vai parcelando, vai parcelando, da ilusão que tu pode gastar mais e tu acaba gastando mais do que tu tens. Então, na época que eu estava endividada, eu tinha muitos cartões. Tinha cartão de crédito do banco, tinha cartão de loja. E tudo que eu via, eu achava que podia comprar e parcelar. E isso foi virando uma bola de neve, até chegou uma situação de que o meu salário não dava para pagar as parcelas de todos os cartões. O Grupo de Educação Financeira da Amazônia da Universidade Federal do Pará atua com pessoas como a Natália, servidores públicos que precisam de orientação financeira. O objetivo é provar que não há problema que não se resolva. Mas sempre há saída. A gente verifica que todos os casos têm saída. E antes que você entre nesse círculo, nesse círculo vicioso, sente, veja a sua situação. Se você acha que está em uma situação confortável e nunca fez, verifique de fato se você está com essa situação. E se você já está, procure melhorar seu conhecimento sobre finanças para você construir verdadeiramente um patrimônio para você, para a sua família. Construir uma renda, planejar sua aposentadoria da melhor maneira possível. Deixar um carro, um apartamento para os seus familiares. Foi o que a Natália fez. Com planejamento orçamentário e reeducação financeira, ela conseguiu se livrar das dívidas. Foi aí que eu decidi acabar com essas dívidas. Paguei tudo que eu tinha nas lojas, no cartão de crédito do banco e mandei cancelar tudo. Hoje em dia eu trabalho só com cartão de débito e tudo que eu, se eu puder comprar, se eu tiver dinheiro, eu posso comprar. Se eu não tiver, eu não compro e deixo para o próximo mês. A primeira atitude que eu tenho quando o meu salário cai na conta é pagar todas as minhas contas e poupar. Pegar uma pequena parcela e colocar na poupança e o resto eu fico livre para gastar com o que eu quiser. Planejar é, inclusive, uma das principais recomendações da educação financeira. A importância, principalmente, das pessoas se planejarem, por causa que, tipo, no nosso país, no caso, a taxa de juros é altíssima. Então, as pessoas que se endividam aqui no Brasil estão pecando demais. Porque a gente é um país que a gente faz o contrário. Nosso país é o melhor para se investir, mas o pior para se endividar. E o que a gente faz? A gente se endivida num país que tem taxa de juros altíssima. Parece complicado, mas a organização e controle das dívidas começa com hábitos simples, mas que fazem toda a diferença. Simplesmente pegue tudo, exatamente tudo. Pode ser aquele dinheiro que você dá para o Flanelinha, que é R$ 2,00, R$ 2,00 faz a diferença. Já precisa todo dia no estacionamento, Flanelinha, R$ 2,00, R$ 2,00 no final do mês. No mínimo, é R$ 60,00 que você gasta. Então, tudo coloque na ponta do lápis. Se você colocar tudo na ponta do lápis, com certeza você vai, pelo menos, saber mais ou menos como é que está a sua situação financeira. Se você acha que está bom, ela pode estar ruim, você pode estar errado quanto a isso. Depois de vencer as dívidas e se organizar, a dica é poupar e investir. Você consegue aplicar nessas modalidades de investimento de maneira bem acessível hoje no mercado financeiro. Hoje a gente consegue aplicar em fundos de investimento, em CDB, nas letras LCI, LCA. E temos as ações, as mais conhecidas, que são onde no longo prazo você aplica o seu dinheiro e espera os dividendos, ou seja, quando a empresa apresenta lucro, você recebe parte daquele lucro. E você pode interagir com a produção do Nazaré Notícias. Você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e reportagens. Basta enviar pelo nosso WhatsApp, o número é 988023444. E você acompanha ainda nesta edição. Mais de 800 crianças esperam pela adoção no Pará, um combustível produzido com restos de alimento. Altamira realiza a campanha de educação no trânsito. Conheça as belezas de Santarém, uma das cidades mais antigas da Amazônia. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre adoção. No Brasil existem mais de 5 mil crianças e adolescentes esperando pela oportunidade da convivência familiar. No Pará, mais de 60 crianças estão cadastradas e mais de 800 estão em abrigos à espera de uma família. Vamos saber nesta reportagem como funciona o sistema de adoção aqui no Estado. A adoção é o ato legal perante a justiça, pela qual famílias estabelecem um estado de filiação e paternidade com crianças ou adolescentes que estão na fila de espera. Isso foi o que fez a família de Dona Benecilda, que adotou o Daniel quando ele ainda era recém-nascido. A gente já vinha pensando, eu não podia ter filhos não, realmente eu nunca tive essa preocupação de ter filhos. A minha preocupação era muito estudar e o marido viajava e a gente ficava. E depois já comecei a trabalhar e não foquei muito em filhos. E de repente começou a surgir aquela ideia, vamos adotar o neném. E aí de repente, trabalhando uma colega, ela disse, olha, a moça que trabalha lá em casa, ela está grávida, mas ela não vai poder criar o neném. E aí tu tem toda a condição, fica com o neném dela, ela não tem condição. E eu peguei realmente, isso já foi numa quinta-feira, ela ia ter neném. Realmente já estava planejado mais ou menos para o final de semana, final de setembro. E eu disse, tá bom, vou pensar, vou falar. Aí falei com o Frazão, ele disse, olha, é bom, bora ver, é uma coisa nova. A gente não tem experiência, mas vamos fazer isso juntos. E ele disse, não, a gente vai dar o básico que ele vai ter. Mas aí foi uma coisa legal, aí fui dar banho no Daniel, o Daniel morria de fome, chorava, chorava realmente, fomito, fomito. O Daniel era grande, nasceu com mais de 50 centímetros, então era bem grandinho mesmo o Daniel. E foi uma coisa legal, e aí minha família aceitou numa boa, sabe, todo mundo deu apoio, aí todo mundo tinha que dar um presentinho, porque foi uma coisa rápida, realmente não tinha praticamente nada. Mas foi gostoso. O processo de adoção pode demorar até um ano, devido aos trâmites legais e o estágio de adaptação. O adotando deve ser, no mínimo, 16 anos de diferença do adotado. E quem deseja seguir com o processo, deve seguir alguns passos. Pode ser tanto casal, então, qualquer pessoa acima de 18 anos, que, independente do estado civil, que queira se habilitar ao processo de adoção, pode ir se dirigir até uma vara da infância e juventude, mais próxima da sua residência, procurando a equipe multidisciplinar, a equipe psicossocial, para obter informações, tem que apresentar a documentação, cópia da RG, CPF, comprovante de renda, atestado de idoneidade, física, de idoneidade moral, e também atestado de sanidade física e mental, comprovante de residência. E, a partir desse procedimento, a equipe vai acompanhar para serem declarados aptos depois, como pretendentes da adoção. Eles vão indicar também o perfil daquela criança ou adolescente que pretendem adotar. E a vara faz um acompanhamento. A adoção dá a oportunidade de muitas crianças e adolescentes terem uma família. E quem passou por essa experiência garante que o sentimento é de gratidão. Foi gostoso, entendeu? Gostoso. E aí eu disse que eu sempre ia contar para o Daniel desde cedo, ele não ia esconder que o Daniel tinha sido adotado, não tinha motivo para esconder nenhum. E foi assim. Ele vem sempre acrescentar, sempre ele vem somar, ele vem somar junto com a gente. É carinho, é amor que a gente tem, a gente quer dar mesmo, a gente sabe, não interessa se ele é filho biológico, não interessa se ele veio de outra mulher, se pariu. Eu não vejo, eu nunca parei para pensar dessa forma, ele sabe disso. Quem tiver condições, quem tiver amor para dar, quem tiver muito carinho, eu acho que tem mais a que fazer isso mesmo. Minha relação com meus pais é a melhor possível. Eu não consigo imaginar essa relação sendo de outra maneira. Eles foram muito compreensíveis com todas as dúvidas que eu tive durante toda a vida, com tudo o que eu precisava. Desde que eu tenho memória, desde que eu tenho lembrança, é uma coisa com a qual eu cresci habituado. Então, a reação foi a mais natural possível, foi crescer com o entendimento disso. E eu acho que conforme eu ia crescendo, esse entendimento ia amadurecendo também, do que significava. Mas, desde que eu era pequeno, desde que eu consigo ter lembrança, é uma coisa que eu sei, que me foi explicada. Tudo, tudo o que eu tenho, tudo o que eu sou, é devido a tudo o que eles proporcionaram para mim. Eu nasci, de certa forma, eu cheguei na vida deles em um momento que não era o mais confortável na situação deles. E, apesar disso tudo, eles nunca faltaram recursos, nunca faltou esforço da parte dos dois. Tudo o que eu tento fazer é, de certa forma, tentar agradecer o que eles proporcionaram. O Ministério da Saúde divulgou esta semana que, a partir do ano que vem, meninos entre 12 e 13 anos também serão vacinados contra HPV. Segundo o órgão, a medida deve reduzir a propagação do vírus no país. A vacinação deve entrar na rotina do Calendário Nacional de Vacinação do SUS, em janeiro de 2017, abrangendo agora a população masculina. Segundo o Ministério da Saúde, gradativamente, a idade para a vacinação será ampliada, já que o objetivo é que, em 2020, meninos a partir de 9 anos de idade também estejam entre o público de vacinação. A expectativa é que, no ano que vem, 3,6 milhões de meninos sejam imunizados. Lembrando que o esquema vacinal é o mesmo entre meninos e meninas. Duas doses da vacina, com seis meses de intervalo entre elas. É válido alertar que a imunização também será feita contra meningite C, em 2017, e vai abranger adolescentes de ambos os sexos, de 12 a 13 anos de idade. E agora vamos voltar a falar sobre economia. As taxas de juros das operações feitas com cartão de crédito voltaram a subir no mês de setembro. A taxa chegou a 463%. Segundo a Associação Nacional dos Executivos de Finanças, a elevação do valor da taxa cobrada nos juros do cartão de crédito já soma 24 meses seguidos. No cartão de crédito, os juros subiram mais de 463% de agosto a setembro. Os juros do cheque especial também aumentaram para mais de 309%. Os juros no empréstimo pessoal também subiram e estão em 73,52%. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em redenção no sudoeste paraense, a previsão é de tempo ensolarado, sem possibilidades de chuva. A temperatura mínima deve ficar entre 23 graus e a máxima pode chegar a 31. Já em Lábrea, no estado do Amazonas, o sol aparece encoberto por nuvens, com pancadas de chuva à tarde e à noite o clima continua fechado. As temperaturas variam entre 26 e 33 graus. Em Salinópolis, no nordeste do Pará, o dia amanhece com sol coberto por nuvens, sem previsão de chuva e à noite fica com o céu fechado. A temperatura mínima é de 27 e a máxima 30 graus. Começou esta semana a preparação para o segundo turno eleitoral em Belém. 3.511 urnas serão distribuídas nas mais de 2.500 sessões eleitorais na capital paraense. O treinamento será destinado aos chefes de cartórios e servidores que irão atuar no segundo turno das eleições municipais em Belém. As equipes de suporte e as próprias zonas eleitorais já começam a pensar em novas estratégias de logística para garantir a transmissão dos dados computados nas urnas eletrônicas. A apuração dos votos, mais uma vez, será centralizada no hangar Centro de Convenções da Amazônia. O segundo pleito para eleger o novo prefeito de Belém será no dia 30 de outubro. Aqueles que não comparecerem devem justificar o seu voto. Um grupo de professores do município de São Domingos do Capino, Nordeste do Pará, está realizando um protesto na área que dá acesso à balsa que faz a travessia para a cidade. Os manifestantes afirmam que o motivo do protesto seria o atraso no pagamento dos salários dos servidores municipais que não estariam sendo feitos com regularidade a mais de 30 dias. E vamos falar de meio ambiente. Meio ambiente e energia sustentável. Quem imaginaria que uma refeição poderia gerar combustível? Professores e doutores da Universidade Federal do Pará descobriram que a gordura dos alimentos, assim como o lodo do esgoto, pode gerar diesel, querosene e gasolina. É o chamado biocombustível. A matéria-prima da pesquisa é desperdiçada todos os dias. Foram quatro anos de estudo até o professor doutor Hélio Almeida descobrir que o óleo e a gordura despejada dos alimentos viram combustível. Nós pegamos essa gordura, que se for lançada no meio ambiente vai trazer contaminação ambiental, e tratamos ela e depois foi feito uma série de processos físicos e químicos que resultou na produção de biocombustíveis, entre eles bioquerosene, biogasolina e diesel verde. A pesquisa começou no restaurante da Universidade, que produz 6 mil refeições diariamente. A gordura e o óleo despejado da produção foi enviada ao laboratório. Com uma luz especial é possível identificar a quantidade de coliformes fecais encontrados no resíduo, além de perigoso ao homem, altamente nocivo ao meio ambiente. Esse material, se ele for lançado de forma inadequada no meio ambiente, ele vai causar sérios problemas ambientais, vai causar mortandade de peixes. Se ele for lançado nas redes de esgoto, vai causar entupimento, problemas operacionais. E aí o que foi que a gente fez? A gente pegou esse material e produziu o biocombustível de forma a tratá-lo e também produzir algo que seja sustentável. Porque nós sabemos que as fontes de petróleo são esgotáveis. Essa biomassa não, ela produz uma energia renovável. No laboratório, o óleo e a gordura passam por quatro processos para gerar o biocombustível. A gasolina, o querosene e o diesel produzidos possuem 80% de semelhança aos combustíveis fósseis derivados de petróleo. Com o teste do biocombustível, em parceria com a engenharia mecânica, a ideia é que futuramente esse biocombustível seja utilizado na frota da própria universidade. Depois, também expandir o uso dele para que futuramente chegue à escala comercial. Com o resultado da pesquisa dos dejetos de gordura, os professores estudam outras formas de produzir combustível. A professora Lia descobriu que o lodo do esgoto, quando processado, também gera querosênio, diesel e gasolina. Mas, principalmente, um carvão que pode ser utilizado no tratamento do solo degradado. A intenção é utilizar esse carvão como um biosólido para recuperar solos degradados e estudar suas características como um material também adissolvente. É um material que faz remoção de poluentes e algumas águas residuárias. Não só água residuária do esgoto, mas como águas residuárias também industriais, de processos químicos industriais. Então, esse carvão pode não só recuperar o solo, mas também usar como meio filtrante. Até o caroço de açaí virou matéria-prima para os pesquisadores. Porque o caroço de açaí está aí nas esquinas das nossas ruas, está nos lixões, em terrenos que às vezes nem são lixões, mas as pessoas despejam esse passivo ambiental. E tem essa grande problemática no âmbito ambiental, que é a poluição no meio ambiente por esse rejeito de caroço de açaí em excesso no meio ambiente. As pesquisas são financiadas pelas centrais elétricas brasileiras, através do doutorado em engenharia de recursos naturais. Com o êxito dos resultados, a universidade já pensa em patentear os estudos. O objetivo básico dessa pesquisa é produzir biocombustíveis semelhantes aos combustíveis produzidos a partir do petróleo, dentro das especificações da ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo. Então há uma perspectiva de patenteamento enorme desses processos no futuro. O Departamento Municipal de Trânsito, em Altamira, em parceria com escolas públicas e particulares da cidade, vem realizando a Campanha Nacional de Educação no Trânsito. As ações acontecem até o próximo dia 19 de outubro. Som Mais Um por um Trânsito Mais Seguro é mais uma campanha que visa combater os altos índices de mortes e feridos no trânsito. As ações deste mês estão ocorrendo em escolas da cidade, com a parceria da Secretaria de Educação do município. Para despertar a atenção dos alunos, a equipe do Demutran está sempre caracterizada de personagens que chamam a atenção das crianças. Os agentes usam também equipamentos para ajudar os alunos a entenderem como funciona o trânsito da cidade. O objetivo é, juntamente com as demais campanhas, coordenar ações entre o poder público e a sociedade civil, de maneira a conscientizar todos a respeitar as leis de trânsito e, principalmente, os limites de velocidade. Hoje foi particularmente aqui a Crescimento, eles fizeram um trabalho diferenciado. Creio eu que as outras escolas deviam copiar isso aqui, que é bem louvável essa ideia que eles tiveram aqui. Os alunos receberam símbolos da campanha que representam a atenção que todos devemos ter como motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres para um trânsito mais seguro. Pelo menos 15 escolas já foram visitadas e os resultados, segundo o órgão, estão sendo positivos. A gente tem relatos já de crianças, né, que quando chegam em casa os pais veem a gente nas escolas e falam ó, realmente ela está me cobrando. É umas sementes que são plantadas nos pequenos, que é a faixa etária melhor da gente se trabalhar. Quando a gente fala qualquer assunto relativo a trânsito, seja semáforo, faixa de pedestre, qualquer coisa, fica plantada na cabeçinha deles e eles voltam a cobrar isso em casa dos seus pais. Com a ajuda e orientação dos professores, os alunos participaram da blitz educativa na avenida em frente ao colégio. Eles expuseram faixas com pedidos de respeito ao trânsito. Também distribuíram panfletos aos motoristas que passavam pela via. Letícia tem apenas seis anos e já sabia orientar motoristas para um trânsito mais seguro. Tem que esperar o sinal verde, se avançar na faixa. Tem que andar de capacete com o papai na moto? Sim. Por quê? Porque senão pode causar um acidente. Para a diretora da escola o momento é de aprendizado e receber a campanha na instituição é satisfatório. Como a gente já trabalha com projetos durante o ano inteiro, é uma forma assim deles vivenciarem, colocarem em prática, tirar de dentro da escola, para fora do muro da escola e colocar em prática aqui fora o que eles estão aprendendo aqui dentro. Será que eles aprendem assim nessa diversão inteira com esses personagens maravilhosos? Não, o lúdico, né? A brincadeira. Trazer o que eles olham aqui fora para dentro e fazer o retorno aqui para fora, né? Do que eles têm aprendido. E eles cobram. Quando eles vêm chegar sem capacete, mototáxi, pisar aqui na faixa, estacionar aqui na frente, que eles olham e eles cobram. Apesar da pouca idade. Apesar da pouca idade. Fundada em 22 de junho de 1661, Santarém é uma das cidades mais antigas da região amazônica. Em 1758, foi elevada à categoria de vila e quase um século depois, em consequência de seu notável desenvolvimento, foi elevada à categoria de cidade em 24 de outubro de 1848. Conheça nesta reportagem as belezas da Pérola do Tapajós. É o rio que delimita e embeleza a cidade. É por isso que ela é chamada Pérola do Tapajós. Santarém é a principal cidade do oeste do Pará. Polo da região, ela concentra a economia e é referência para 26 municípios paraenses. A cidade possui 55 bairros e cerca de 700 comunidades na zona rural, somando ao todo quase 300 mil habitantes. Boa parte deles são católicos, que fazem parte da Diocese de Santarém, com sépiscopal na Catedral Nossa Senhora da Conceição. A Padroeira da Cidade tem seu sírio comemorado em novembro, uma festa que reúne fiéis de toda a região. E hoje quem se apresenta no sírio musical é o cantor e compositor Dunga. E a TV Nazaré transmite ao vivo o sírio musical a partir das sete e meia da noite. Acompanhe. E essas foram as notícias de hoje. Se você quiser dar sugestões, envie mensagens pelo nosso WhatsApp, o número é 988023444. Mas se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho